Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Silva. A aula anterior eu falei sobre classificação das vias. Vocês ficaram com muita dificuldade porque é uma matéria muito difícil e eu vou passar para vocês um método de memorização bem interessante. Se você gostar, vão combinar comigo e vocês compartilham, beleza? Se você é de Taubaté e quer tirar sua habilitação, realize seu sonho na Autoescola Bibi. Autoescola Bibi mais próximo de você, beleza? Se você é habilitado e quer fazer o curso de instrutor, diretor e examinador de trânsito, procura a Autoescola B.A. Taubaté, link aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive eu serei um dos seus professores. Então bora para o assunto, galera. Em relação à classificação das vias, vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são as vias urbanas? Quais são as vias urbanas? Vocês sabem? Se você não lembrar de trânsito rápido, da arterial, coletor e local, você vai lembrar de uma frase bem boba que eu vou falar para vocês. Tem alguém chupando laranja? Tem alguém chupando laranja? Se você lembrar dessa frase, não é para dar risada não, é para dar risada aí, né? Tem alguém chupando laranja? O tem alguém chupando laranja? Olha o início que eu coloquei em vermelho ali, pessoal. Tem alguém chupando laranja? O T é de trânsito rápido, ar de arterial, C é coletor e L é de local. Então quando você vê na pergunta do Detran, né? Quais são as vias urbanas? É só você procurar lá. Tem alguém chupando laranja? As iniciais T, A, C, L, beleza? Então, lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Qual a velocidade máxima nas vias urbanas? 80, 60, 40, 30? Então às vezes perguntam na prova do Detran, né? Qual a velocidade máxima em uma via urbana? Qual a velocidade mínima em uma via urbana de trânsito rápido? Qual a velocidade máxima em uma via coletora? Qual a velocidade máxima em uma via arterial? Qual a velocidade mínima em uma via local? Você fica perdido, né? Então só você colocar lá 80, 60, 40, 30, tem alguém chupando laranja. T de trânsito rápido é 80, A de arterial é 60, C de coletora é 40, L de local 30. Então você coloca lá 80, 60, 40, 30, tem alguém chupando laranja. E nós temos a velocidade máxima e temos as vias urbanas. A velocidade mínima é metade da máxima, certo? Então nós temos a velocidade mínima. Então coloca lá 80, 60, 40, 30, tem alguém chupando laranja. Na prova do Detran pergunta, quais são as vias urbanas? Vai estar escrito lá radiais. Radiais começa com... Tem alguém chupando laranja e começa com R, galera? Não. Então já elimina essa alternativa. Intermunicipais, tem alguém chupando laranja e começa com I? Não. Então já elimina essa alternativa. Rodovia, tem alguém chupando laranja e começa com R? Tem alguém chupando laranja e começa com E? Então rodovia e estrada não é via urbana. As vias classificam-se urbanas e rurais. Tem alguém chupando laranja, né? Trânsito rápido, arterial, coletora local, é via urbana. Rodovia e estrada são vias rurais. Quando perguntar para vocês qual a velocidade máxima nas estradas, é só você lembrar que na via arterial, na via da estrada, é só a mesma velocidade. Quando perguntar a velocidade em rodovias, quando falar dupla você responde 110, quando falar simples você responde 100, e quando falar demais veículos, você responde 90. Beleza? Então, rodovias dupla 110, simples 100, demais 90. Beleza? Galera, então na prova do DETRAN, só lembrar que as vias classificam-se urbanas e rurais, as urbanas já tem alguém chupando laranja, são as iniciais de trânsito rápido, arterial, coletora local. Rodovias e estradas são as vias rurais, beleza? As vias classificam-se urbanas e rurais. A velocidade é 80, 60, 40, 30. Tem alguém chupando laranja. E nas rodovias, quando a pista é dupla 110, pista simples 100, demais veículos 90 e estrada 60. Então, deu tempo de vocês anotarem isso. Se você quiser tirar um print dessa tela, você tira. Está até fotinho do Rafael aqui. Está colocando o look do Rafael aqui. Compartilha lá no Instagram e marca aí o TES Moral. Beleza? Então, Rafael Silva, seu professor de trânsito. Instagram, Facebook. Publica lá e marca o Rafael, beleza? É o seguinte, galera. Então, se você gostou, compartilha essa dica aí. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!